Tudo bom, gente? Prazer. Eu sou o Arthur, encarregado da Megadó e maquinista da empresa. Recentemente, compramos oito plotters V60, uma Infinity Challenger 3200 e uma Nina Cut Mesa de Corte 2516. Esse é o nosso pátio de recorte. Aqui temos oito plotters V60. Como você pode ver, todas são organizadas de uma lado da outra. E o nosso PET, a nossa maravilhosa refiladora T2. E para os trabalhos mais pesados, a Infinity Challenger 3200. A nossa primeira experiência com o Banerjet não foi aqui em Palmas. Foi em Paró-Bebas, onde tivemos oito plotters V60 e uma Nina 2516 também. E a confiabilidade dessa marca é tão grande que trouxemos agora para Palmas, capital do Tocantins. E a minha favorita, a Nina Cut 2516. O nosso melhor técnico do mundo, Flávio Insalami. E a nossa feita com a dois. Qual 6. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri